Fala galerinha, vamos continuar aqui com as novidades, né? Vou mostrar aqui como que tá, após as gaiolas todas montadas, né? Mas, há um tempo atrás eu adquiri meu primeiro casal de Red, e aí ainda tava na dúvida, né? O que que eu iria tá fazendo, né? Se eu iria ficar só com eles, se eu iria adquirir outros. E aí, a vontade aumentou de ter mais, né? Então a gente vai tá mostrando aqui as novidades. Essas galerinhas aqui são as aves, os filhotes, né? Digamos assim, aves com dois meses aí, filhote ainda. Separado dos pais. Toda a galerinha aí ainda. Alguns já foram pros seus novos lares, outros ficaram aqui. Bicho que eu ainda não decidi qual deles ficar ainda, tá batendo uma dúvida muito grande. Essa aqui é uma fêmea PL. E veio da Sandra. Essa é curiosíssima, ó. Só encostar a câmera, ela já veio pra cá. Essa é uma figurinha. Mansa ela, é um pet. Tá aí por volta de uns 4, 5 meses. Essa fêmea albina tá sozinha. Ainda tô pensando qual macho vou adquirir pra ela ou separar um desses filhotes. Aqui tem um casal de red. Se Deus quiser, logo mais teremos novidade. O casal de cima é um macho azul. Com uma fêmea albina. Tá chocando. Esse casal aqui. Esse macho aqui é da Sandra também. Ela trouxe, me fez uma proposta aí. E me trouxe ele. E eu adquiri uma fêmea pra pôr com ele. Ainda não iniciaram postura. Porém, se dão super bem aí os dois. Mas ela permanece aí numa construção do ninho aí. Que eu nunca vi um ninho. Tão construído assim por head up. Ainda não se decidiu se vai reproduzir. Ou permanecer aí nessa construção. Mas espero que em breve ela decida aí. Reproduzir. Já que a ansiedade aí. Pra reprodução é grande, né? Quando a gente adquire uma espécie aí. Principalmente que a gente tá aprendendo sobre ela. A gente quer muito aí ver os resultados, né? Mexendo bastante no ninho. Pela serragem ali toda bagunçada. Dá pra ver que ela tá entrando bastante. Mexendo. Porém, ela tava com outro ninho. E eu notei que ela, sei lá, não tava tão satisfeita, né? Isso é a importância de você observar suas aves, né? Aqui o macho azul saiu do ninho. E a fêmea albina tá lá chocando. Então, esse casal aqui foi o primeiro de head que eu adquiri dessa vez, né? Tive um outro casal já há algum tempo atrás. Mas acabou que não reproduzindo. E eu precisei da gaiola e me desfiz do casal. Então, aqui dá pra ver eles de novo. Juntinho ali. Então, eu fiz a troca do ninho, né? Adquiri um outro ninho. Porque, na verdade, esse ninho que tava com esse casal tava com o macho azul com a fêmea albina. E a fêmea albina aconteceu o mesmo processo. Começou a entrar no ninho. E acabou que não dando continuidade. Então, eu fiz, inverti os ninhos. E aí, ela iniciou postura, né? Por isso, é importante você observar, conhecer suas aves. E aí, eu baixei o outro ninho. Porém, vi o mesmo processo acontecer. Essa semana, eu adquiri um outro ninho. E coloquei igual os demais, né? Então, vamos ver aí. Dá tempo ao tempo aqui. Esse casal aqui é o último a chegar. Vieram de criadores diferentes. Esse macho aqui, muito lindo, muito lindo. Macho top mesmo aí. E com uma fêmea intermediária, né? Digamos assim, que uma parceria, uma fêmea boa pra ele, seria uma fêmea laranja, né? Mas, o casal iria ficar muito, mas muito caro, né? Então, a gente pega uma ave top com uma ave aí de um valor mais baixo, digamos assim. E aí, você dá o equilíbrio nos filhotes, né? Você não vai tirar as aves top, igual o pai. Mas, você vai tirar aves intermediárias, portadores aí. Que dá pra você dar continuidade no trabalho. E tá tirando aves bem legais aí também. Esse casal tem poucos dias que eu juntei. O macho e a fêmea. Já que vieram de criadores diferentes. Porém, se deram aí super bem. Não teve treta. Deixei uns dias aí eles se vendo. E fiz o processo normal aí. E juntei. Porém, o macho tá com muita vontade de reproduzir, né? Então, vendo que eles estavam tranquilos aí, de briga. Não tava dando treta. Coloquei o ninho também. Uma semana depois aí que eu tinha juntado ele. Ela logo nos primeiros dias já começou aí na entrada do ninho. E tá indo bastante no ninho. Tá começando a entrar. Já vi a serragem aí meio espalhada. Mas ainda não entraram num acordo ainda, né? Então, vamos dar tempo aí pras crianças, né? Esperar mais um bocadinho aí. Tudo faz parte. Quero ainda. A temporada aí logo mais vai tá chegando ao fim. Mas eu quero ter filhote de Red aí. Tanto do casal azul com Albino. Quanto dos outros casais também. Espero aí que ainda dê certo aí pra essa temporada. Se não, o Red Rup é uma ave aí que reproduz o ano inteiro também, né? A gente pode tá, pode também tá arriscando aí numa outra, um período aí mais pra frente, né? Podemos, se não rolar até janeiro. Temos aí novembro, dezembro e janeiro aí três meses aí pra tentar. Se não tentar, a gente dá aquele descanso pra ele. Recolhe os ninhos. Deixa a galerinha aí se entrosar mais. E aí voltamos o ninho novamente aí pra tá buscando, né? Que uma espécie nova é sempre um desafio, né? E nada melhor para o criador do que os desafios e principalmente os resultados positivos, né? Então, a expectativa aí tá nos Red. Se Deus quiser, logo mais teremos mais novidades aí. Principalmente do casal que tá chocando. Não cheguei a fazer ovoscopia. Até porque a fêmea passou a ficar muito tempo dentro do ninho. E como é a primeira reprodução, eu não tô querendo mexer muito no ninho pra evitar aí possíveis problemas, né? Quero deixar correr tudo naturalmente. Deixar ela chocar aí. Atingir vinte e pouco. Pro nascimento do filhote aí varia entre 19 e 21 dias de choco. Então, vou deixar passar esse período aí, não vindo nada. Aí sim a gente espera até os vinte e cinco dias. Não nasceu, a gente vai verificar aí se ainda tem possibilidade de nascer mais algum ou não. Aí sim vou fazer a ovoscopia. Mas por enquanto, tô deixando a natureza agir. Assim como eu faço com todas as minhas outras aves, né? Os meus agapormes. E é sempre bom você não ficar mexendo muito. Principalmente quando o casal é a primeira reprodução, né? Ambiente novo. Deixar eles acostumarem mais. Aí após a primeira reprodução, você tá vendo aí. Eles vão ver que você não tá pra fazer o mal. É uma ameaça. E sim um aliado pra reprodução. Já que a reprodução depende 50% das aves, 50% do criador, né? Ou do tutor, ou do cuidador, como você preferir. Então, é bom a gente respeitar aí a primeira reprodução. Não ficar mexendo demais. Mas o Red aí já tem uma fama boa, né? Uma fama de uma ave de fácil reprodução. Então, tem tudo pra dar certo aí. A expectativa é grande. Esse macho de Red aqui é muito top, muito grande. Olha o porte dele aí. Um bicho muito lindo. Tá cortejando bastante a fêmea. Porém, a fêmea ainda não se decidiu ainda, né? E tudo vai ser no tempo dela. Beleza, pessoal? Então, espero que gostem aí das novidades. Agora são três casais de Red ao todo. Um abraço a todos que me acompanham. E até o próximo vídeo. Já vai deixando seu like, seu comentário. Se inscreva aqui no canal pra gente continuar trazendo conteúdos aí. Um abraço.